Então recebam com muito carinho o Flávio e o Rostã! E nós que fazemos parte da Golden Time vamos ter a honra de tocar a primeira música que eles vão dançar como marido e mulher, propriamente dito. Puxa dor! Se eu soubesse o que eu me queria, se tudo faria para te amar. É um bom momento que eu tenho a te dar. Quando passo e vejo ela, vejo o sal da manhã, ela vai no caminho da terra. Os cabelos dela já não consigo ir bem dormir, se cuidando com ela for sonhar. Quando passo e vejo ela, vejo o sal da tinta. Te dá para o tempo, me vou dormir, se tocar a pé para nos levantar. Então com cuidado, me levanta com a ceguinha, a manhã rei, vou te balançar. Quando passo e vejo o tempo, me vou dormir, se tocar a pé para nos levantar. Então com cuidado, me levanta com a ceguinha, a manhã rei, vou te balançar. Se eu soubesse o que eu me queria, se tudo faria para te amar. Quando passo e vejo o tempo, me levanta com a ceguinha, a manhã rei, vou te balançar. Quando passo e vejo ela, vejo o tempo, me levanta com a ceguinha, a manhã rei, vou te balançar. Se eu soubesse o que eu me levantar com a ceguinha, a manhã rei, vou te balançar. Se eu soubesse o que eu me levantar com a ceguinha, a manhã rei, vou te balançar. Se eu soubesse o que eu me levantar com a ceguinha, a manhã rei, vou te balançar. Eu morri um ano inteiro E ela chegou De tirar pra mim Mas chegou O caramelo E ela Estivou Eu chorei Eu chorei Não pensei que um dia A cabra só que eu vou ter Eu chorei Chegou O caramelo Chegou o caramelo E ela Estivou Eu chorei Eu chorei Não pensei que um dia A cabra só que eu canto E eu chorei E sai pensando O homem bem bem Mas eu estou É Eu chorei Eu chorei Enqunych Uma Ops O que é isso? 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 O que é isso?